A fechadura é emperrada. A fechadura é um símbolo de segurança, é um símbolo de controle, é um símbolo de organização e de proteção. É uma proteção ali que está ao seu controle. Você que comanda, você fecha a chave e guarda e fica protegido contra potenciais invasores. Mas para isso a fechadura tem que estar funcionando muito bem, assim como tudo na vida tem que estar operante para funcionar e trazer os resultados esperados por quem está utilizando determinado objeto. Se ela está emperrada, se ela está com algum problema, se ela está travando, se ela não está fechando direito, a gente procura consertar. Se a gente não conseguir, a gente procura especialista, alguém para consertar. Então, a gente faz isso buscando transformar aquilo que está com defeito em algo bom novamente para produzir aquela solução que a gente requer, que a gente espera daquele produto. Então, às vezes as pessoas vão em busca de um profissional para consertar quando está quebrado algo. E às vezes eles tentam arrumar. E aí ele tenta arrumar uma pessoa, o dono tenta arrumar ali alguma coisa e não consegue. E aí fala para alguém, para o vizinho, para alguém que mora também na casa. E as pessoas, mesmo ouvindo ele falar que ele já tentou lá, mas ele não conseguiu consertar, alguém, a tendência do ser humano é ir lá também e tentar consertar e dizer, mas você não conseguiu. E aí mexer também um pouquinho, tentando consertar. Porque as pessoas querem as coisas funcionando, elas têm essa tendência de querer as coisas operantes, tanto para elas como para aquelas pessoas, para quem elas prezam, para quem elas querem o melhor. Então, as pessoas procuram fazer, procuram consertar. Mesmo sabendo que o outro já foi, duas pessoas já foram, não conseguiu, não consertou, já mandaram chamar até um especialista e não consertou. Mesmo sabendo disso, alguém ainda é capaz de ir lá e tentar consertar, né? E tentar fazer diferente, talvez para dizer, olha, ninguém conseguiu, mas eu consegui. Talvez para, não com fé, mas por ter esse instinto humano de querer consertar as coisas. Então, se é assim com o ser humano, e Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, Deus também tem as leis dele para a gente seguir. E a gente sabe que não é por essas leis que a gente vai ser salvo do grande mal. Mas a gente tem a tendência de mexer, né? Então, se com a fechadura, uma coisa simples, por exemplo, que quebra, a gente tenta consertar, mesmo sabendo que a gente não consegue, porque a gente quer o benefício daquela fechadura, que é ela funcionando muito bem e trazendo os resultados para as pessoas. Da mesma forma também, a gente sabe que não é a gente que vai curar a nossa pendência com Deus, mas a gente tenta colocar em prática, produzir os bons frutos de que Deus precisa. A gente vai procurar colocar em prática as leis de Deus, estar ali observante com as leis de Deus, porque sabe que Deus criou aquelas leis, porque isso é bom. Porque o cumprimento daquelas leis nos traz o resultado. E a nossa salvação só será possível por conta do cumprimento das leis. A gente não vai cumprir, ninguém vai conseguir cumprir, porque Deus disse que ninguém consegue. O ser humano está corrompido e ele não consegue. mas alguém cumpriu por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus que desceu na terra e cumpriu todos os mandamentos e cumpriu com perfeição. Então, é graças a ele que ele vai ter a oportunidade de dar de graça essa vida, essa salvação do grande mal para todas as pessoas. Então, ali é o sentimento de alguém que veio para consertar aquilo que o dono não conseguiu consertar, que é a sua própria vida. Jesus veio e consertou. É assim, a fechadura que estava emperrada, que era nós, Jesus veio para salvar cada uma, para consertar. Ele é o especialista que faz tudo funcionar. Então, ele que fala em fechadura, ele que diz, eis que estou batendo a porta, né? Todo aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele não força ninguém a andar com ele, a estar com ele, a receber ele. Ele bate na porta, se alguém vier e abrir, atender, ele vai entrar. E a todo momento ele está fazendo isso. Quando ele está pregando, ele está chegando na porta das pessoas e está batendo. Então, aquela pessoa que parar para ouvir, para tentar colocar em prática, para querer seguir ele, querer saber mais sobre ele, vai cear com ele. E vai ter os resultados que é a vida eterna que ele quer dar, no reino de abundância. É porque Jesus, ele fala, quem entra pela porta, quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, ele vai entrar pela porta. Ele quer uma fechadura funcionando para que o controle esteja na mão, a chave esteja na mão da pessoa que vai aceitar ou não. As pessoas têm o livre-arbítrio que Deus deu. É ela que vai abrir ou não. Jesus não entra forçado. Quem entra por outro lugar que não é pela porta é o ladrão ou salteador, que é aquele falso profeta, que vem com a falsa mentira, com a palavra errada, enganando as pessoas e fazendo com que as pessoas abrem o seu coração para elas e as pessoas estarão sendo enganadas, assim como o primeiro casal foi enganado pela serpente. Então, uma vez que a gente abre, que Jesus está batendo e a gente abrir e fechar a porta e o mal vinha, se a gente não abrir para o mal, a gente estará com ele ceando para sempre. Amém? Essa foi a comparação da fechadura com o reino dos céus. Então, assim, um simples objeto, ele pode representar a história de Deus para com a humanidade. Pois Deus nos deu uma casa para morar, que é nossa vida aqui terrena, esse tempo, e a gente é quem abre ou não, para Jesus entrar, para Deus entrar ou não. A gente tem ali a fechadura que Deus deu, que é o livre-arbítrio, a gente tem o controle que a chave a gente pode abrir ou não, porque Deus deu essa chave em nossas mãos. E ele quer entrar, ele já vem, ele fala com certeza, né, todo aquele que abrir, eu entrarei, né, eis que estou batendo a porta. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, ele tem certeza que vai ter alimento. Se não existe alimento naquela casa, mas ele estará levando ali, porque ele sabe qual é o alimento do qual eles vão se alimentar. Então, ele já promete logo que todo aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele.